Olá pessoal, sou Ricardo Corrêa, editor de política do jornal O Tempo. No próximo dia 17, vem-se o prazo para que o governador Romeu Zema sancione ou vete o reajuste que ele deu para a segurança pública e que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais estendeu para as demais categorias. E quando esse dia vai se aproximando, a pressão sobre o governador vai aumentando e ele também vai criando atritos que acabam, que podem acabar até inviabilizando o seu governo. Ele já tinha um problema muito grande com o Partido Novo, porque a concessão de reajuste vai contra as ideias do partido. Sofriu uma pressão muito grande dos outros governadores porque acham que essa concessão de reajuste pressiona os outros a também fazer isso. O governo federal também pressiona porque Minas não está pagando a dívida com a União alegando falta de recursos e aí quando você dá um reajuste que tem um impacto de 9 bilhões, isso também criou um incômodo no governo federal. E agora também ele criou um incômodo na Assembleia Legislativa. Isso porque o secretário de governo, Bilac Pinto, foi ontem à Assembleia e disse que a própria Assembleia, ao conceder, ao estender esse reajuste e a imprensa, principalmente a imprensa nacional, ao veicular essas informações acabou gerando uma pressão ainda maior no governo. E ele teme que isso faça com que o Supremo Tribunal Federal acabe derrubando as liminares hoje que garantem que Minas não precise pagar a dívida com a União. Então ele culpou meio que a Assembleia, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, reagiu inclusive nas redes sociais. Ele não é muito disso, ele é mais comedido, trabalha nos bastidores, mas não é de bater tanto diretamente com o governador, mas fez críticas à fala do secretário. Isso mostra um clima ruim na Assembleia. Isso é preocupante porque o governo tem várias coisas para aprovar na Assembleia e a questão não se encerra agora com a questão do reajuste. Há reformas para chegar pela frente, o governo está com dificuldade de enviar a proposta de reforma da Previdência justamente por conta desse clima e uma fala como essa acaba prejudicando ainda mais a situação do governador. O próprio Bilac Pinto diz que se cair a liminar lá no Supremo Tribunal Federal isso poderia acabar com o governo Zema. Então há uma clara preocupação aí do governo em tentar resolver essa situação, criando o mínimo de problema possível agora que a situação já está complicadíssima. Um abraço para vocês e até mais.